A genesia dentária. Tipos e tratamentos. A genesia dentária é um problema que muitas pessoas sofrem. Hoje vamos descobrir o que é e como podemos enfrentá-lo. A genesia dentária é uma das malformações mais comuns, que se manifesta pela ausência de um ou mais dentes. Não tem nada a ver com o mau cuidado dos dentes ou a má limpeza. É um problema congênito que, às vezes, costuma estar presente em vários membros da mesma família. Portanto, quando há genesia dentária, é sempre verificado se existe um histórico familiar com essa mesma patologia. Esse problema, ao contrário do que podemos pensar, não afeta todos os dentes, mas em geral os incisivos e pré-molares. Um diagnóstico rápido é essencial, porque quanto mais cedo o problema for identificado, mais cedo um tratamento pode ser realizado. Estes consistem em substituir os dentes perdidos, ou corrigir a oclusão. Isso evitará que o problema se agrave, e, consequentemente, significa uma melhora na autoestima do paciente. Neste artigo mostraremos as causas, os tipos de genesia, e os tratamentos para essa condição. Quais são as causas da genesia dentária? Embora já tenhamos visto, que a genesia dentária geralmente é um problema hereditário, existem outras possíveis causas, que podem levar a pessoa a apresentar essa patologia. O mais comum é uma obstrução física, ou uma interrupção da lâmina dentária. Isso evita que o dente se forme corretamente. Com o tempo, ele pode cair, apresentar uma formação incompleta, ou não erupcionar. Também, os limites de espaço dentro da boca, podem ser outra causa para a genesia dentária aparecer. Em muitos casos, podemos encontrar pacientes que têm dentes sobrepostos devido à falta de espaço. No entanto, aqueles que sofrem de genesia dentária, podem ter problemas com a odontogênese. Isso significa que alguns dentes nunca completam o seu ciclo natural. Tipos de genesia dentária Embora saibamos que a genesia dentária envolve a perda ou malformação de vários dentes, não sabemos se isso afeta todos ou apenas alguns deles. Isso depende de certos fatores, como o tipo de genesia herdada, ou a rapidez com que o problema foi diagnosticado, e o tratamento iniciado. Os seguintes tipos de genesia nos permitiram saber, em que tipo de estágio a pessoa está. Hipodontia É o estágio mais leve representado pela falta de erupção de um a seis dentes. Oligodontia Mais de seis dentes não erupcionaram. Anodontia É o estágio mais grave, em que há a ausência completa dos dentes na boca. Tanto na hipodontia quanto na oligodontia também será possível observar, se a falta de erupção dos dentes ocorre apenas em um dos lados da boca, ou em ambos. No primeiro caso, a agenesia será unilateral, ao contrário do segundo, que será conhecida como bilateral. Tratamentos disponíveis Se suspeitarmos que temos a agenesia dentária, devemos ir a um dentista, ou a um médico, para confirmar nossas suposições. Só então podemos começar um tratamento. Entre as possíveis soluções médicas estão Implante dentário Dependendo da idade, da condição dos ossos dos maxilares, da posição dental e número de peças ausentes, o dentista irá determinar, se o melhor tratamento para nós é o implante dentário. Este é um procedimento que geralmente, é realizado quando há dentes danificados, ou que caíram. Um implante, é um dente artificial que adere à gengiva. Isso é feito através de um tipo de parafuso, que é implantado no osso maxilar. Além disso, a condição da gengiva, será algo que o dentista vai analisar cuidadosamente para saber, se esse tratamento pode ser uma opção que proporcionará resultados satisfatórios. Portanto, recomendamos ir a um profissional de confiança. Portodontia Se encontrarmos o tipo de agenesia, que agora conhecemos como hipodontia, talvez uma das possibilidades em vez de um implante, seja optar pela ortodontia. Este tratamento ajudará a fechar os espaços entre os dentes, evitando facilmente a necessidade de se submeter a qualquer implante. Por outro lado, existe também a possibilidade de colocar uma prótese parcial ou completa. No entanto, este já seria o último recurso no caso de nenhuma das alternativas acima ser viável. Alguém em seu ambiente sofre com esse problema. Você está sofrendo com ele. Como você pode ter visto, existem alternativas para poder desfrutar de dentes saudáveis e resolver essa condição o mais rápido possível. Se inscreva no canal vcs E – comentário para poder ver se situacionam. Se inscreva no canal